Você deixou alguém a esperar, você deixou mais um na solidão Quem me dera meu bem eu pudesse outra vez te abraçar E afastar para sempre a tristeza do meu coração Esqueça que já fiz você chorar, esqueça tudo e volte para mim Eu estarei sempre a esperar que um dia essa tristeza tenha fim Eu estarei sempre a esperar que um dia essa tristeza tenha fim Você deixou alguém a esperar, você deixou mais um na solidão Quem me dera meu bem eu pudesse outra vez te abraçar E afastar para sempre a tristeza do meu coração Esqueça que já fiz você chorar, esqueça tudo e volte para mim Eu estarei sempre a esperar que um dia essa tristeza tenha fim Eu estarei sempre a esperar que um dia essa tristeza tenha fim Eu estarei sempre a esperar que um dia essa tristeza tenha fim Eu estarei sempre a esperar